Fala pessoal, a Samsung liberou o Android 12 para o Galaxy A01, o basicão da marca. E aí, melhorou o desempenho? Está travando? Nesse vídeo vocês irão descobrir. Então se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho e bora para o vídeo. Então, chegou a hora de mostrar o update para vocês. Atualização de software, última atualização. Atualização da One UI Core 4.1. Aí, essas são todas as novidades presentes nesta atualização, né? Para o Android 12, que são diversas novidades, que chega a ser um textão, né? Mas está aí, ó. A01 5MUBU 4CWA2, que pesa 1GB e 400 com patch de 1 de dezembro de 2022. Ainda é o patch do ano passado, mas está de boa, né? O celular antigo recebeu o Android 12. Está bem que na média, né? Da concorrência. Então, é isso, né? Vamos ver as novidades, ó. A barra de notificação. O desempenho também, ó. A câmera. Ó, estão vendo? Parece que deu um upgrade, né? Um salto, comparado ao Android 11, ó. Está muito boa a câmera dele. O desempenho em si, ó. Multitarefas. Não está ruim. Para falar a verdade, o telefone, houve muitos pontos positivos, né? Tanto que, para abrir um jogo aqui, tipo o FIFA Mobile. Ó, ele já tem já essa animação do Android 12. Ó, muito rápido, gente. O sistema, quer dizer, né? Porque o celular não faz milagre, né? Mas o sistema ficou muito mais fluido. Mas as novidades são essas, rapaziada. Não tem muito o que falar do smartphone. Aliás, é um smartphone basicão. Bom. Para finalizar o vídeo, né? Irei estar mostrando aqui o desempenho geral, ó. A memória disponível. Memória RAM. Notificação que não acaba mais, né? Como de costume. Galaxy A01 aí. Informações de software, ó. Olha ele aí, ó. Android 12. Vamos até abrir o easter eggzinho. Do robozinho. Ó, ó. Está massa demais, meu filho. Bom, é isso o vídeo do Galaxy A01. Espero que vocês tenham gostado. Gostou mesmo, esquema do início do vídeo. Deixe seu like, inscreva no canal, ative o sininho e valeu.